A CIDADE NO BRASIL Me põe a voar tão alto, não tente me parar, eu vou Usar a minha voz, sinto que nunca estou só A procura de quem eu sou Eu quero andar do teu lado, ao encontrar o meu lugar Nossa luz, sinto a escuridão Eu sou objeto estranho no teu céu Sou invisível, mas posso transmutar A luz me leva a viver, para ver mais amar Sinto que nunca estou só A procura de quem eu sou Eu quero andar do teu lado, ao encontrar o meu lugar Nossa luz, sinto a escuridão Eu sou objeto estranho no teu céu Sou invisível, mas posso transmutar A luz me leva a viver, para ver mais amar Eu sou invisível, mas posso transmutar A luz me leva a viver, para ver mais amar Vou construir um novo mundo para nós Vou construir um novo mundo para nós Mantenha os seus sonhos, vivos ao crescer A luz me leva a viver, para mim Mantenha os seus sonhos A luz me leva, para mim Mantenha os seus sonhos